bom dia pessoal hoje 21 de abril de 2021 estou aqui para mostrar para vocês uma plantação que vou fazer hoje plantar mais semente de marolo plantar umas 30 mudas de semente marolo vamos ver se vai dar certo estou aqui preparando a terra para colocar no saquinho e depois fazer o plantio da semente de mostrar para vocês aqui é a terra que eu preparei um pouco de areia uma porção de areia uma porção de terra um pouquinho de adubo 4 14 8 e depois vou estar mostrando para vocês plantando as sementes do marolo e já tenho um saquinho que já está cheio com a terra isso aí pessoal é a semente do marolo que eu deixei de molho na proporção de uma grama de ácido giberélico para um litro de água essa é uma grama a gente dilui um pouquinho de álcool senão ele não dilui o ácido giberélico só no álcool para diluir aí você pega essa mistura do ácido giberélico diluído no álcool e coloquei um litro litro de água e coloca as sementes do marolo para ficar em dois dias nessa nessa água com ácido giberélico aqui ela ficou dois dias de molho agora vou estar tirando as sementes do ácido giberélico para mim aqui tá fazendo o prantio delas no saquinho aqui aí depois eu coloco cada saquinho duas sementes araticum marolo a fruta do cerrado uma fruta saborosa para mim é uma das melhores e olha pessoal já tirei da solução do ácido giberélico na semente aqui tá em sementinha todas as sementes do marolo pessoal esse ácido giberélico para quem não sabe ele é usado para quebrar a dormência da semente porque sem o ácido giberélico não faz a quebra dessa semente é a gente plantar e não nasce a mudinha do marolo sem fazer a quebra da dormência dela ela não nasce então aqui já vai estar mais sementinha tirado da da solução do ácido giberélico ok vou tá fazendo o prantio para fazer o prantio dela é simples mas duas covinhas assim com o dedo nos covinhos com o dedo fica assim aí você vem pega uma sementinha coloca ali pegar outra colar até ali e assim vai fazendo todo o plantio aí a opção de cobertura você pode cobrir com a mesma terra ou pode estar usando também a vermiculita 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 é bom que ela tira a umidade da planta que essa semente de marolo não gosta muito de água tem que regar aos poucos porque muita água mata e pouca água também seco mata é uma sementinha que tem que ter todo o carinho para cuidar dela ok olha aí pessoal tem 24 mudinhas de semente de marolo com cobertura da própria terra e aqui 21 sementes plantada com cobertura de vermiculita e aqui também vou te vermiculita primeira vez que está fazendo a primeira vez que está fazendo plantio de semente de marolo vamos ver aqui uns 30 dias mais ou menos como que já vai estar se vai pegar essas sementinhas vamos ver o que vai suceder vou postando para vocês verem como vai estar o andamento ok vou levar esse saquinho com as sementes e no local onde vai ficar pra mim tá fazendo a irrigação delas e aí Legenda Adriana Zanotto